Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é ele ou ela vai falar para você o que ele ou ela pretende com você, como ele ou ela está em relação a você hoje, eu vou explicar para você como essa pessoa está, o que ele ou ela quer falar com você, o que ele ou ela pretende, tá bom? Mais as letras iniciais, lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, então adapte a sua situação, tá? Todas as cartas são preparadas antes de começar a gravar o vídeo, aqui eu dou só mais uma embaralhada para que ninguém venha falar besteira, porque sempre tem alguém querendo falar uma gracinha, tá bom? Participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, fazemos, gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal, então não perca tempo, seja você mais um vencedor ou mais uma vencedora aí, que conquiste seus objetivos através do nosso trabalho, tá bom? No mais é isso, faça a sua escolha, primeira opção é o cristal azul, segunda opção é o cristal rosa, terceira opção é o cristal amarelo, escolha a opção que você mais sentir afinidade, eu sou o cigano Igor, a energia da mesa hoje é do cigano Iago, tá? Coloque aí tudo o que você quer, peça tudo o que você quer ao cigano Iago, pra quem não sabe o cigano Iago é o cigano da minha coroa, Igor é o meu nome, tá bom? Bom, vamos lá, respondendo, por que você não botou o nome do canal cigano Iago? Porque já tem o cigano Iago, então tem que respeitar. Vamos lá, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Energia da mesa do cigano Iago, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ativa a energia do cigano Iago na sua vida, pra você que escolheu o cristal da cor azul. Ele ou ela vai falar com você o que ele ou ela pretende e como ele ou ela está em relação a você. Vou fazer a leitura primeiro pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, ou está noivo, ou estava noivo ou noiva, já teve compromisso sério, tá? Essa pessoa que vai falar com você é uma pessoa que hoje pretende curar algum tipo de trauma que cometeu com você, algum tipo de erro, algum tipo de vacilo, essa pessoa quer corrigir isso, tá? A pessoa vibra essa energia de correção e essa pessoa pretende voltar até você pra poder te dar explicações. Essa pessoa vibra essa energia, é uma pessoa que pensa em você com carinho, tá? Sabe que pode melhorar, sabe que deve melhorar. É uma pessoa que pensa em você com saudade, tá? Esse ser humano entende que, se te procurar pra corrigir a situação, pode ser que a maioria de vocês aceite um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Então esse ser humano hoje vibra essa energia de uma aproximação com você, com a vontade de querer corrigir um possível erro que tenha cometido com você. E essa pessoa isso fará. O sete de ouros fala que essa pessoa vem disposto ou disposta a se explicar querendo te surpreender. Por quê? Porque essa pessoa tem em mente que, se ele ou ela tomar algum tipo de atitude, pode corrigir a situação que teve com você que te desagradou. Pra quem está afastado ou afastada dessa pessoa, se a pessoa está com alguém, não vive uma boa situação, porque essa pessoa está muito presa ou presa a você. A vida dessa pessoa está cheia de obstáculos, é uma pessoa que não deu sorte, te largou, saiu de perto de você e as coisas desandaram. O cinco de ouros fala que essa pessoa aqui não vive uma boa situação hoje e está triste com esse afastamento, tá? Esse ser humano entende que, para que as coisas dê certo pra ele ou pra ela, deveria estar com você. Por quê? Essa pessoa aqui entende que você é o caminho certo. Você é a pessoa que ele gosta ou ela gostava, tá? E gosta. E é a pessoa correta pra manter um relacionamento. Embora, para algumas pessoas já tem muito tempo, mas essa situação só não resolveu porque nem você acredita na própria situação, entendeu? Então, quando você não vive uma energia positiva, é claro que não vai acontecer. Mas, pra muitos, se você olhar no comentário aí, a pessoa já até voltou, entendeu? Então, esse ser humano aqui tem sentimentos por você, sim. Não vive uma boa situação. Essa pessoa sente falta da família que vocês tinham ou do projeto de ter uma família que vocês tinham, que vocês vinham conversando. Tendo isso em mente, esse ser humano está disposto ou disposta a se comunicar com você. Pra quê? Buscar um equilíbrio aonde possa ter uma estabilidade. Essa pessoa aqui sabe que vai ser difícil você perdoar ou até mesmo você aceitar ele ou ela de volta. Por isso que essa pessoa não te procurou ainda. Mas, essa pessoa vem falar com você, vem te dando determinadas razões e alguns assuntos, tá? Porque entende que vocês podem, sim, se acertar. Esse ser humano, tá? Pretende ter uma conversa com você. É o que ele ou ela deseja. Por quê? Essa conversa, nessa conversa, ele ou ela vai revelar como está em relação a você. Por mais que você ache que essa pessoa está bem, que essa pessoa não está nem aí pra você, é engano seu. Essa pessoa tem sentimentos, gosta de você, pensa em você, em vez de tomando algum tipo de atitude para ter essa aproximação de você. Aqui a história de vocês não acabou, tá? Essa pessoa tem sentimentos, são sentimentos verdadeiros, tem muito desejo aqui sexual, essa pessoa vem sonhando com você, vem pensando em você, por isso prende os seus pensamentos nele ou nela também, tá? O 5 de Paus fala pra gente que essa pessoa está remando a vida de forma errada. Por isso que está prestes a tomar algum tipo de decisão para que possa trazer mudança na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa não está contente na situação que vive no momento. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério, tá? Essa pessoa vem falar com você sim, vem te explicando o porquê não se permitiu se envolver com você. Essa pessoa agora vem com a pretensão de ter esse envolvimento. Essa pessoa em relação a você hoje está esperançoso ou esperançosa em ter um relacionamento com você. Essa pessoa vai te dar atenção, essa pessoa tem um coração bom e hoje acredita que você possa retribuir o que ele ou ela sente também. É uma pessoa que você tem uma amizade ou está iniciando uma amizade, não vai ficar só na amizade, essa pessoa quer ter algo a mais com você, essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Essa pessoa ainda tem um pouco de dúvida que está eliminando para poder ter um relacionamento com você. Vai arriscar, acredita que o caminho certo é que vocês possam ter esse relacionamento, essa pessoa vai deixar as coisas acontecerem. Eu vejo aqui uma estabilidade acontecendo, aonde vocês podem sim se dar totalmente bem. Aqui o 10 de ouros vem com a chance de um novo amor na sua vida. Essa pessoa pode ser o novo amor da sua vida se assim você quiser, se você aceitar. A espiritualidade através do cigano e água fala que vocês vão ter algum tipo de encontro que desse encontro em diante as coisas vão estabilizar muito para vocês. Vocês vão combinar perfeitamente. Esse encontro vai ser o ponto de partida para que vocês possam ter um relacionamento. Então, pode acreditar que o cigano está dizendo o seguinte, a sua vida amorosa com essa pessoa vai ter uma estabilidade positiva, tá? Então vem algo a mais para você. Vem uma certa felicidade com essa pessoa que te deseja, tá? Bom, para você que já foi casado ou casada, não, desculpa, para você que está casado ou está casada, está namorando sério ou mora com essa pessoa, esse ser humano vem falar com você de problemas do relacionamento que vão ser superados porque essa pessoa está disposta ou disposta a melhorar no ponto que você quer que essa pessoa melhore. Eu vejo seu casamento passando por mais estabilidade. Eu vejo essa pessoa estudando o relacionamento, trabalhando e se dedicando para superar as dificuldades. Com isso, seu relacionamento está entrando no equilíbrio e vocês tendo aí uma harmonia, uma reconciliação. Mesmo morando junto, há uma reconciliação onde essa pessoa vai te tratar melhor. É o caminho certo para vocês se acertarem e para voltar a ter estabilidade no amor. Vêm mais momentos amorosos entre vocês, onde as coisas vão fluir, e vejo aqui as barreiras, as influências ficando para trás, e você conseguindo sim ter felicidade, você conseguindo ter momentos melhores aí com essa pessoa. Esse ser humano gosta sim de você, pode ter certeza, e vejo você usufruindo, né, na relação com essa pessoa. A pessoa gosta muito de você e você vai se dar bem cada vez melhor com essa pessoa. Tiragem forte, bonita, né? Do cristal azul. Vou revelar para vocês iniciais do nome e do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade. Mesmo que as letras não saiam, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá bom? Apenas é uma tiragem com muitas energias. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido, a letra U. Terceira letra, a letra C. Para você que é novo no canal, ou nova, eu sempre tiro três, seis cartas para cada opção, tá? Quarta letra, a letra N, do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, temos a letra K. E a sexta e última letra de hoje, a letra A, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Que vem falar com você, que vai dizer o que pretende, e vai dizer também como ele ou ela está em relação a você. Gostou? Eu sou o Cigano Igor, esse é um canal de luz, é um canal onde você vai ter sempre as suas respostas. Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada todo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do Cigano Iago na sua vida, tá? O Cigano Iago traga para você prosperidade, amor e realizações. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante, com isso você ajuda o canal, ajuda o nosso crescimento. E também não custa nada, de graça, né gente? Estou aqui todos os dias trazendo para você sempre uma revelação, sempre uma palavra amiga, então não custa nada você colaborar com o canal. Para você que escolheu o cristal roxo, tá? Que é a minha cor, a cor que eu amo, também, né? Vermelho e roxo, adoro vermelho. Bom, ele ou ela vai falar com você o que ele ou ela pretende com você, como ele ou ela está em relação a você. Vamos descobrir? Bom, vou ler primeiro para quem já foi casado ou casada, já morou junto ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi noivo ou noiva? Começamos com o set de paus. O set de paus fala que essa pessoa que vem falar com você é uma pessoa que está determinada, está tomando coragem para poder vir até você. Essa pessoa vai trazer surpresas, tá? Essa pessoa vai querer um acordo com você. Mesmo você estando afastado, essa pessoa vai fazer um acordo com você onde vocês vão voltar a se falar. Vai voltar, vocês vão voltar a se falar como quem não quer nada, tá? Por quê? Porque essa pessoa está planejando voltar com a amizade, para poder o quê? Uau! É! Para poder demonstrar para você que quer você, que deseja você. Essa pessoa vem como quem não quer nada, vem na amizade, aí sim, aos poucos, a pessoa entende que vai recuperar o que vocês sentiam. É uma artimanha que essa pessoa vai utilizar para poder equilibrar as coisas, para poder criar a possibilidade, para fazer as coisas diferentes e para ter uma segunda chance com você. É uma pessoa que vem, essa pessoa vem e propõe até uma amizade colorida, vai começar assim. Quando você menos esperar, vocês vão ter uma reconciliação. O nove de espadas fala que essa pessoa aqui se arrepende muito por alguma coisa que te fez, tá? Essa pessoa não vive uma boa situação com ele ou ela mesmo. Por quê? Tem arrependimento por algo que te fez, sente a sua falta. Essa pessoa aqui é um ser humano que está sentindo derrotado ou derrotada, sabe que errou e quer sim corrigir. O seis de espadas fala para a gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que quando se afastou de você, se afastou pela mente. Não foi por falta de amor, por falta de vontade, não foi porque não ligava para você. Simplesmente foi uma pessoa que naquele momento agiu com a cabeça quente. Por isso tem também um arrependimento forte por isso. Mas o bom disso é que vai haver uma movimentação, tá? E essa movimentação vai trazer para você essa pessoa numa transição de reparação. O que isso quer dizer? Essa pessoa vai se movimentar até você querendo reparar um erro que cometeu. E isso vem através de uma conversa. E essa conversa vai trazer para vocês realmente uma chance de ter uma harmonia. Aqui essa pessoa sabe que o relacionamento de vocês foi atrapalhado. Por quê? Porque vocês ouviam muitas outras pessoas. E isso atrapalha demais. Essa pessoa vem, vai te fazer um convite. Essa pessoa vai vir demonstrando desejo. Demonstrando para você que vai agarrar a primeira oportunidade que você der. No intuito de quê? No intuito de abandonar aquele sentimento, aquele sentimento negativo que vocês tinham. Aquela visão que você tinha dessa pessoa. Essa pessoa vem no intuito de demonstrar para você que está diferente. Entendeu? E o momento, essa pessoa vai te passar, vai conversar com você, vai falar. Que no momento que ele ou ela tomou aquela decisão, foi o momento que ele estava desestabilizado ou desestabilizado. E por isso se arrepende, tá? Vamos ler agora para quem nunca teve nada com essa pessoa. Alguém que você conhece ou alguém que você estava conhecendo. Nada sério que eu falo, tá gente? Nunca teve relacionamento sério. O Sete de Paus fala que essa pessoa resolveu entrar firme na disputa em relação a você. Vai tomar uma decisão, vai te procurar, tá? Por quê? Essa pessoa quer investir em você. Mesmo que você tenha alguém, ou essa pessoa tenha alguém, essa pessoa vai começar a querer envolvimento com você. Algumas de vocês, ou alguns de vocês, vão entrar no triângulo amoroso ou no quarteto. Só que essa pessoa vai te escolher, tá? A tendência é que vocês fiquem com essa pessoa. Mesmo se você não for triângulo, desconsidera isso. Para quem não é triângulo. Para quem não é triângulo, essa pessoa vai se envolver com você, vai demonstrar sentimentos. Está determinado ou determinada a fazer isso. E para quem é triângulo, quarteto, quinteto, essa pessoa vai tomar uma decisão por você aí. O Dois de Ouros fala de possibilidades, tá gente? Fala de coisas diferentes. Fala de flexibilidade. Então essa pessoa vai criar um meio de vocês terem um relacionamento. Por quê? Acredita que vocês possam sim se dar bem. Aqui, gente, eu falo o seguinte para você. Essa pessoa, por medo de perder essa oportunidade, vai querer esse envolvimento com você e vai agir com rapidez. Seis de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é o ser humano que vai agir da seguinte forma. Essa pessoa vai se movimentar com rapidez para não perder a oportunidade, tá? E vai realmente deixar o que ele ou ela está sentindo fluir. O Cinco de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje está com uma carência e por isso vai tomar uma decisão. A pessoa está carente de você porque essa pessoa te deseja. Para você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa, ou namorando sério também, o Sete de Ouros fala o seguinte. Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje está determinada ou determinada te tratar melhor. Conversar mais com você. Essa pessoa hoje vai cuidar de você melhor. Essa pessoa vai te dar palpite, essa pessoa vai se interessar mais por você, vai demonstrar mais carinho. É um ser humano que vem no intuito de trazer uma boa mudança para vocês. Essa pessoa vai querer demonstrar para você que vocês podem sim, podem sim ficar bem, podem sim melhorar. Essa pessoa vai demonstrar para você que pode resgatar aquele sentimento que vocês tinham, aquela cumplicidade, aquela amizade. Essa pessoa sabe que precisa melhorar, tá? E vem aí muito amor na relação de vocês. Para quem acha que está num triângulo, num quarteto, que essa pessoa te trai, não, não tem mais isso, tá? Essa pessoa não te trai, não tem traição. Não bota aí empecilhos no relacionamento de vocês. Aqui fala de amor que vai ser vivido, aqui fala de comemorações e fala de conclusões. Essa pessoa hoje tem um desejo muito forte por você e desejo de corrigir situações que possam ter te deixado triste, tá? Essa pessoa em relação a você hoje está muito otimista, que vocês podem sim se acertar e viver melhor. Essa pessoa não sai da sua vida, tá gente? Vem equilíbrio aí, vem momentos aí de decisões. A pessoa sabe que te deixou triste em determinada situação e por isso quer corrigir isso. Eu vejo o relacionamento de vocês entrando numa vibe melhor. Salve Cigano Iago, coloque três vezes o número oito. A palavra ativar, ative a energia do Cigano Iago na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, pessoal. Gostou? Se não combinou, você pode assistir a outra opção também, tá? Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Opa, calma aí, volta aqui, deixa eu tirar as letras. Vou tirar a letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa, antes que o pessoal me mate. Vamos tirar as seis letras aqui, calma aí. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa, desculpa aí, gente. Primeira letra é a letra P, segunda letra é a letra M, terceira letra é a letra F, quarta letra temos a letra I, quinta letra é a letra X, e a sexta e última letra, a letra Y. Do nome e sobrenome eu dou apelido dessa pessoa aí, ó, que vai falar com você o que pretende, vai te dizer como ele e ela está em relação a você. Agora sim, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu like é muito importante porque ajuda o crescimento, tá bom? Pessoal, participe das promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, tá? Resposta por via gravação de áudio ou por gravação de vídeo pelo WhatsApp. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante. Meu site é o ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Está na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia do cigano e água na sua vida. Deixa eu beber minha água. Para você que escolheu o cristal da cor amarela. Primeiro eu vou ler para quem já foi casado ou casada, ou já morou junto, tá? Ou já namorou sério essa pessoa. Nove de paus. O nove de paus fala que essa pessoa acredita ainda nos seus sentimentos e na possibilidade de vocês voltarem a ficar juntos, tá? Essa pessoa não vai desistir. Essa pessoa quer falar com você isso. Essa pessoa tem a pretensão de vir até você, tentar resgatar o que viveu com você. Tem muito, mas essa pessoa aqui hoje tem muita vontade de estar com você. A pessoa sabe que te ofendeu, te magoou, mas não consegue seguir a vida porque fica olhando o passado, fica lembrando do que te fez. Porque existe sim uma energia de arrependimento e uma vontade de corrigir algum mal que te fez. A pessoa é uma pessoa imatura, é uma pessoa que agiu na época de maturidade, mas hoje é uma pessoa que sabe o que quer, porque passou por um processo de evolução. Haverá um contato dessa pessoa, tá? Esse ser humano hoje, em relação a você, tem vontade de estar com você e se declarar pra você. Essa pessoa sabe que errou, vai falar com você e até declaração vai ter. É uma pessoa que tem paixão, tem desejo, vai te fazer algum tipo de convite, tá? E esse convite vem com uma vontade de estar junto com você. Essa pessoa vai se chamar pra sair nos próximos dias, tá? Ah, Igor, estamos afastados há anos, não importa, se você acredita isso vai acontecer, tá? Simplesmente isso, a pessoa pega o telefone e fala. Haverá um recomeço, pra algumas pessoas demora mais um pouquinho, mas vai haver esse recomeço. Onde essa pessoa sabe, tá? Que precisa fazer uma escolha pra poder ter você. E essa pessoa já está saindo desse conflito e já está fazendo essa escolha, tá? Vem momentos onde você vai dar início aos seus planos. Esse ser humano acredita que você é a pessoa que ele ou ela ainda ama e vai resgatar. Vai tentar resgatar essa situação. O 3 de espadas fala que essa pessoa hoje sabe que tem que fazer escolha, sabe que tem que tomar decisões, não está com o coração bom, tem remorso por ter se afastado de você e, como eu falei, vai querer corrigir isso. Porque a saudade é grande. A vontade de estar com você é grande. O arrependimento é grande. Essa pessoa não consegue seguir a vida porque lembra de você. Quer reconciliação, sim. Essa pessoa quer uma harmonia com você. Essa pessoa se lamenta muito por não estar com você. Tem muito arrependimento. E deseja vir até você, trazendo algum tipo de notícia inesperada, que possa trazer uma estabilidade, uma reviravolta nessa situação. Ou seja, esse ser humano se arrepende muito e já planeja agir, tá? E pra alguma de vocês aí, essa pessoa fica te vigiando. Vou abrir de novo aqui, gente. Que a minha intuição pediu pra fazer, tá? Então, pediu eu faço. Pediu pra trocar, vamos ver. Agora eu vou ler pra quem já foi... Pra quem estava conhecendo alguém ou já conhece alguém. Mas nunca teve nada sério. Bom, oito de ouros. O oito de ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano devagar, gente. É uma pessoa devagar. Por isso que perdeu uma chance com você. E agora eu gostaria de voltar atrás pra poder colher o que deseja. Essa pessoa aqui acredita que o momento é o melhor pra dar início, tá? Aos planos que ele ou ela tem em relação a você. Essa pessoa pretende ter um envolvimento com você. E está achando que é o melhor momento. A pessoa acredita nas possibilidades. E acredita que vai dar tudo certo. Essa pessoa aqui hoje entende que você é um ser humano que pode melhorar muito, tá? A vida dele no sentido de projeção pra o amor. Essa pessoa acredita que vai ser uma pessoa boa pra ter um envolvimento. E vai te fazer um convite aí, tá? Pra vocês saírem. Nesse convite vai ter algum tipo de declaração. Essa pessoa vai falar alguma coisa pra você que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa hoje está com mais clareza do que deseja, tá? E por isso vai agir com mais desejo, com mais vontade. O intuito é bom. O intuito desse encontro que essa pessoa vai querer com você é um encontro onde vai trazer aí um esclarecimento e uma estabilidade pra vocês. Pra muitos de vocês é o amor da sua vida, tá? Você encontrou o amor da sua vida. Essa pessoa sente saudade de te ver ou sente saudade de conversar com você. Adapte a sua situação. Fato é que essa pessoa gosta de você de verdade. Pra você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa. Oito de ouros fala ou namorando sério, tá gente? Oito de ouros fala de momentos de colher. Seu relacionamento não vinha tão bom, tão bem, tão bom. Porém agora é momentos de melhoras, tá? Essa pessoa vai começar a melhorar com você, quer falar com você isso, quer conversar com você pra vocês traçarem planos juntos aí. Algo que vocês sonham, que vocês desejam juntos, vocês vão realizar. O nove de paus fala que a pessoa acredita no seu amor e sabe que não tava te dando tanto valor e agora vai ter uma melhora. Vocês vão entrar numa harmonia onde vai apaziguar a energia negativa que estava próxima. Vem declaração de amor. Essa pessoa que hoje sabe que você é a pessoa que ele ou ela sempre quis ao lado. E por isso vai agir com clareza, com verdade, pra ter estabilidade. Essa pessoa te ama, sabe que pode melhorar. Quando não está com você, sente saudade, fica recordando. Essa pessoa vibra a sua energia e por isso vai te trazer felicidade, tá? Salve, Cigano Iago! Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like, tá? E participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp sempre na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. De nove horas às dezoito horas de segunda sábada. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai falar com você o que pretende, o que sente, o que deseja. Letra O. Segunda letra, letra L. Terceira letra, letra D. Mesmo que as letras não combinem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá, gente? É só um meio de combinar mais que eu trago aqui. A letra R, a quarta letra. Quinta letra, temos a letra Q. E a sexta e última letra, a letra J. Eu sou o Cigano Igor, desejo que o meu Cigano, Cigano Iago, traga pra você luz, prosperidade, amor, felicidade. Acredite em Deus, que Deus está com vocês e vai trazer o melhor pra vocês, tá bom? Beijo no coração de todos. Nenhum mal dura pra sempre, acredita nisso. Você olha no espelho e fala que você é bom, você é maravilhoso, você é maravilhosa e você pode ter tudo aquilo que é seu por direito. Gratidão a todos, um beijo.